Galera, qual que é a minha situação hoje? Eu estava trabalhando na oitava seccional e aí a gente montou o nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube, pra quem não sabe, o nosso canal ficou famoso por conta de um caso, que é o caso do Jagunço. Tem o vídeo, é um vídeo com mais de 10 milhões de views. A gente tem um vídeo, quem que era o Jagunço? O Jagunço, o nome dele é o Islã e ele era um chefe do Tribunal do Crime na Zona Leste de São Paulo, tá? O Jagunço que a gente prendeu, tem os três vídeos. E houve a inteligência, inteligência dos órgãos de governo, interceptou a história toda, vamos saber qual que é a história. Interceptou uma carta, uma carta, e nessa carta, o Jagunço era incumbido de executar, de matar o então delegado-geral de polícia, que é o senhor Rui Ferraz Fontes, né? Que é um excelente delegado, que sempre combateu o PCC, dos melhores delegados da história da polícia. E pra quem não sabe, é o delegado que eu sempre fui fã. Eu assisti... Existe um filme feito em homenagem a ele, que é o filme Salve Geral. Ele foi titular da quinta delegacia de roubo a banco do DEIC. É dos melhores delegados da história. Eu sou super fã. Só que o que acontece? O que aconteceu pra... Vamos falar a verdade hoje, né? Pode falar a verdade, Alê? Pode falar a verdade. Pode falar. Quer que espere mais um pouco? Segura mais um pouco. Tem gente... Não, vamos começar a falar. Como é que a gente tá? Quantas pessoas estão aí com a gente acompanhando agora? Estamos com 1.700 pessoas. 1.700. Eu vou dar uma segurada, então. A gente pegou, começou a trabalhar na Zona Leste, e aí chegou a informação de uma carta havia sido interceptada e que nessa carta se cogitava matar o delegado-geral, né? O delegado-geral que seria a vítima, que é o atual delegado-geral, o doutor Rui Ferraz Fontes. E diante dessa informação que eu falei, eu sou um admirador, apesar dessa questão pessoal que estamos tendo agora, eu continuo respeitando o seu trabalho e achando um dos delegados mais competentes da história da polícia. É o cara mesmo. Tá brigando comigo, mas continua sendo foda, tá? Mesmo brigando comigo, isso é bom. Te respeito muito. E aí, esse jagunço ia matar, tinha por obrigação matar o delegado-geral. Por quê? Porque o nosso delegado-geral teve a coragem de transferir os líderes do PCC. Ó, tenta entender que eu não vou pular o pessoal. Foi o delegado-geral atual que tá me perseguindo, ele é tão foda que ele coordenou a transferência das lideranças do PCC. Depois disso, queriam matar ele. E aí, eu com a minha equipe conseguimos prender o jagunço. Ficaram veiculando essa notícia, ele ficou bravo. Por que ele ficou bravo? Porque ele achou que eu tava fazendo plataforma e querendo me aparecer defendendo a vida dele. Eu não preciso defender a vida do Dr. Rui. O Dr. Rui, já tentaram roubar ele duas, três vezes e ele meteu bala nos ladrões. O Dr. Rui comandou operações gigantescas trocando tiro. Então, assim, eu nunca quis defender a vida do Dr. Rui, mas eu prendi o cara que, em tese, poderia tentar contra ele. Deixa eu contar, eu preciso contar a história. Aguardo um pouquinho aí. E aí, ele foi enciumado e ele achou que eu tava fazendo muito sucesso no YouTube. Aí, o que que ele fez? Hein, Alê? Primeira coisa, editar uma portaria pra tentar parar o YouTube. A portaria foi caçada na justiça. Nesse época, o canal tinha 300 mil. A gente continuou filmando e trabalhando. E aí, ele ficava... Nunca, eu nunca fui chamado, tá? Pra todo mundo saber. Nunca nenhum cara chamou e falou assim, da Cunha, eu quero que filme assim, eu não quero que filme isso. Nunca ninguém teve coragem de olhar na minha cara pra me orientar. deixaram o canal... A polícia, ela não quis a ajuda do canal. Entendeu? O canal com 3.3 milhão, que é o maior canal policial do mundo, o chefe da minha instituição ignorou o canal. Só que me mandou um monte de recado pra eu parar de filmar. Só que eu não sabia o que que era pra parar. E aí, eu continuei o meu trabalho. Quando eu fui na corregedoria a primeira vez, eu descobri que já tinham seis processos administrativos. Ou seja, tudo pelas costas. Coisa de traíra. Coisa de traíra, né? Aí eu peguei e comecei a briguinha. Mas eu queria encerrar rápido, né? Porque é mimimi quando a polícia tá discutindo quem ganha o que me organizado. E aí, o que que eu fiz? Falei, pô, conversei, falei que ia ficar quieto, tudo. Só que eu não consigo ficar na minha sala, gente. Eu não nasci pra ficar na sala. Eu pedi férias. E eu estou tirando férias. Eu queria que o Brasil soubesse que na polícia eu tô de férias. Tá? Férias. Só que me enfiaram sete processos administrativos. Todos nessa linha. Pô, tudo bem. Continua a briga. Até então eu tô respondendo os processos. Agora sim. Meu, aqui é exército, velho. Exército brasileiro. A gente vai de batalha em batalha. E aí, tudo bem. Ó, eu vou obedecer e vou me responder dos processos. Agora, de uma hora pra outra, meter uma canetada, tirando minha arma, minhas armas, meu distintivo, minha funcional, numa sindicância, porque eu falei que tinha rato roubando a administração pública, eu não sei se isso é tiro no pé. Eu não sei se a carapuça serviu. Eu não sei se a cara... Porra. Se a cara... Porra, caceta. Porra. Sabe? Agora, e usar esse processo pra tirar? Ô, meu. Tá errado. Ó, o que eu falei, a questão que eu falei dos policiais de 55 anos, eu pedi desculpa a todos os meus amigos policiais. Só que esse nervosinho que eu tô passando é esse cara que tá me deixando doido. Mas vai ficar doido todo mundo. Entendeu? Todos os policiais civis me conhecem. A instituição me conhece. Todo mundo sabe que eu sou delegado da quebrada. Todo mundo sabe que eu conheço o submundo. Eu conheço os dois lados. Tá? Então, assim, não tenho medo de ameaça. Não tenho medo de que... É, daqui a pouco vão fazer o quê? Vão enfiar alguma coisa no meu carro? Vão tentar me prender? Qual que vai ser a próxima? Vão tentar me matar, passar dois caras de moto e dar tiro? Pode vir, velho. Vai tomar bala. Eu tô esperando o primeiro. Eu tô esperando vir o primeiro pra cima. Entendeu? Pô, porque administrativamente a gente já esgotou. Eu tô esperando vir o primeiro ... Vivo a ... Obrigado.